Moraes levanta sigilo de depoimentos de inquérito do golpe. Eu acho interessante, é o tempo que levou para Moraes liberar esses depoimentos. Às vezes eu tenho a impressão que eles queriam montar primeiro o cenário para dar justificativa às ações, para depois eles liberarem os depoimentos de acordo com... como se se encaixasse dentro do que eles queriam. Eu queria que essa investigação tivesse sido aberta desde o início para a gente ver passo a passo. Não sei porquê, mas fica estranho. Essa investigação do golpe é uma das mais estranhas. Essa, a das milícias digitais, dos atos antidemocráticos. Elas são conduzidas de uma maneira esquisita, de uma maneira estranha. A gente só sabe os resultados, a gente nunca sabe como se chegou aos resultados. Mas enfim, segundo a matéria, Moraes resolveu liberar, tirar o sigilo dos depoimentos. E aqui tem os nomes das pessoas que tiveram os sigilos derrubados nos depoimentos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações e marca aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição do vídeo tem chave Pix. É uma forma de você colaborar com o nosso canal e ajudar o nosso trabalho. Natalina de Jesus, um abraço, querida. Obrigado pelo carinho. E também tem as nossas lives todos os sábados, às 20 horas e 30 minutinhos, com o seu comentário. O seu comentário aqui é lido, debatido. Você faz a live junto comigo. Na descrição tem o link para o Twitter. Lá tem todas as matérias em primeira mão. Vamos lá? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, derrubou nesta sexta-feira, 15, portanto hoje, o sigilo de 27 depoimentos de militares e civis ouvidos no inquérito que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado. A proposta do que seria uma ruptura institucional teria sido arquitetada durante o governo Jair Bolsonaro. Nos documentos liberados por Moraes, há declarações de figuras importantes, entre elas os ex-ministros Anderson Torres, Augusto Heleno, Braga Neto e Paulo Sérgio Nogueira. Lista de nomes de depoimentos liberados por Moraes. Vamos lá? Primeiro, Bolsonaro, ex-presidente da República. Dois, Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa. Três, Carlos Almeida Batista Jr., ex-comandante da Aeronáutica. Quatro, Marco Antônio Freire Gomes, general e ex-comandante do Exército. Cinco, Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha. Seis, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Sete, Estevam Keller Stehoffs Gaspar de Oliveira, ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército. Oito, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro. Nove, Ailton Gonçalves Moraes Barros, major e reformado do Exército. Dez, Amaury Ferry Sade, advogado. Onze, Ângelo Martins de Nicoli, major da Reserva do Exército. Doze, Bernardo Romão Correia Neto, coronel do Exército. Treze, Cleverson Ney Magalhães, ex-oficial do Comando de Operações Terrestres. Quatorze, Eder Lins Magalhães, albino empresário de tecnologia. Quinze, Felipe Martins, ex-secretário para Assuntos Internacionais. Dezesseis, Guilherme Marques Almeida, tenente-coronel e líder do Batalhão de Operações Psicológicas do Exército. Dezessete, Hélio Ferreira Lima, ex-comandante da 3ª Companhia de Forças Especiais de Manaus do Comando Militar da Amazônia. Dezoito, José Eduardo de Oliveira e Silva, padre na paróquia São Domingos, em Osasco, São Paulo. Dezenove, Laércio Vergílio, general reformado do Exército. Vinte, Marcelo Costa Câmara, ex-assessor de Bolsonaro e coronel do Exército. Vinte e um, Mário Fernandes, ex-comandante da Secretaria-Geral da Presidência. Vinte e dois, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro de Defesa. Vinte e três, Rafael Martins de Oliveira, major do Exército. Vinte e quatro, Ronaldo Ferreira de Araújo, Júnior, oficial do Exército. Vinte e cinco, Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, major do Exército. Vinte e seis, Técio Arnul, ex-assessor de Bolsonaro. Vinte e sete, Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Tá aí, né? Esses são os nomes nos quais os depoimentos foram abertos, né? Agora, eu queria também que aqueles que supostamente dizem, né? Que afirmam categoricamente que Bolsonaro tramou, eles deviam também ter sido liberados. Tem outros nomes que estão faltando aqui, né? E são justamente os nomes que dão base aí pra investigação. Só que esses estranhamente não liberam pra gente, né? Mas vamos pra mais pros comentários. Tá aí. Comentários pra gente finalizar. Deixa eu ver aqui. Fabrício Silva comentou aqui, deixa eu ver. Eles vão atuar para impedir os de direita se eleger. Em sua maioria, tem que tomar muito cuidado. Os candidatos de direita. Comentou no vídeo. Moraes volta a falar em caçar mandatos durante o lançamento de centro de combate à desinformação. Não, gente. Há uma coisa é verdade. No Brasil e na justiça que nós temos hoje, apenas um lado, apenas uma esfera política é punida. A outra não. E a gente já sabe qual. Deixa eu ver aqui. Atualizar aqui a página rapidinho pra gente pegar mais comentários aqui. que zerou a página dos comentários. Eu tô aqui só analisando. Já vi alguns depoimentos sendo soltos por aí, né? Falando que Bolsonaro tramou golpe. Até o Reale Júnior também falou aí que Bolsonaro tramou golpe. A grande pergunta é, gente... E tem um detalhe. Ainda tem uma história que diz que o golpe seria em janeiro. Mas peraí, janeiro como seria o golpe? Bolsonaro não era mais presidente da república? É um negócio que às vezes se confunde. Né? Mas tudo bem. Tem umas coisas que não batem, né? Com... Enfim. Rosalia Teodoro de Mendonça comentando aqui. Agora o Bolsonaro será culpado. Comentou pelo vídeo. Comentou no vídeo. Caso Marielle vai parar no STF, Moraes será relator. Não duvido nada se encaixarem de novo o Bolsonaro nessa história. Tá aí, gente, a matéria. Daqui a pouquinho voltamos.